Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Pinklandia, onde isso acontece diversão. Olha, no vídeo de hoje eu trouxe um jogo muito legal, que é o Sonic. Quem não gosta do Sonic aí, né? Eu achei esse jogo muito legal porque ele se divide... fica diferente, né? Ele é muito diferente dos outros jogos que a gente tá acostumado a jogar, né? Que é o jogo de corrida, né? Que a gente fica correndo, correndo, tem que passar os obstáculos E bater o recorde, né? De quanto tempo você consegue correr e desviar das coisas, pegar o objetivo, né? E o Sonic é muito divertido porque tem um motivo mais especial Porque você está correndo com outras pessoas e eu achei isso da hora Então assiste o vídeo até o final pra você ver como é divertido Eu recomendo você baixar esse jogo no Play Store E você vai gostar muito, é muito recomendado Então eu espero que vocês gostem aí, ok? Mas já vai deixando muito like, muito compartilhamento Ativa o sininho pra você não perder jogos legais como esse, ok? E pessoal, algumas vezes deu umas travadinhas Algumas vezes eu dei umas errada aí Porque o jogo é muito complexo Ele... como tem outras pessoas correndo com você O cara vai lá, coloca o obstáculo na sua frente antes mesmo de você ver Então não liga não Não fique achando que eu sou uma mau jogadora Porque não é bem assim, hein? É porque tem vários obstáculos E o jogo é super rápido Então você tem que pensar rápido, ok? Mas se você jogar esse jogo também não desanime Porque quanto mais você joga, mais prática você pega E você tem que estar em primeiro lugar pra estar vencendo o jogo, ok? Então assiste até o final Deixa seu like aí E vamos que vamos E 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 vamos